Boa noite, gente, meus 23 anos, boa madrugada mesmo, estamos aqui, Vanessa Linha, o Filinto, o Zé está por ali, dormindo, Bridget está ali embaixo, mais Sheila e Wesley, e aqui é o Vitor, aí vai dormir com três, Francisca, falou, alô, dá um close, vai, fala, gente, foi muito massa, ainda tem amanhã, olha, tem mais chave no domingo, como é? Como é? Ainda vai começar a festa, vai dar, como é? Ah, gente, ainda tem Diogo ali dormindo no carro dele, Diogo mais o irmão dele, parece, só, olha, olha, tira o Uber pro YouTube, mas só dorme aqui, quem faz o Uber? Já peguei tampouco, vai, desce, você gostou mesmo sem sem brincar? Você? Vanessa, dê sugestões, aí Filinto, Luísla, diga, o que você está achando? Cadê o Uber? Quem vomitou mais? Deixa eu mostrar meu esposo, gente, eu vou mostrar meu esposo, olha o Aladinho dormindo, gente, como foi? Ei, tem que, como é o nome? A lâmpada dele, do Aladinho, vai fazer os três pedidinhos, gente, olha a fralda da menina que a Nona levou, olha as coisas, gente, eu vou desligar aqui e até a próxima, se inscrevam no canal.